A movimentação no Centro de Eventos de Pato Branco é grande. Muitas equipes trabalham na montagem dos espaços e organização dos estandes para a quinta edição da Inventum, Feira de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Pato Branco. Nesta edição, a área interna terá 48 expositores. Do lado de fora, o trabalho segue a todo vapor, mesmo com chuva. Na área externa, serão pelo menos seis expositores, além de food trucks. De acordo com o prefeito, Robson Cantu, são aguardados mais de 200 mil visitantes, um evento que promete movimentar a cidade, a região sudoeste e o estado. Trazer as nossas crianças, nossos jovens, a mostrar um mundo totalmente diferente para eles, um mundo da oportunidade. Hoje que nós precisamos, muitos deles têm grandes ideias, mas não conseguem colocar na prática. E aqui é um ambiente onde eles vão poder trocar as informações e colocar isso, trocar ideias, e se ele pode colocar isso em prática. Pode ter certeza que a Inventum, depois de cinco anos, ela volta com toda a força, com toda a vontade de fazer de Pato Branco a verdadeira capital tecnológica do Paraná. A quinta edição da Inventum terá 16 palestrantes, 15 oficinas e 6 competições. Teremos um show na abertura, então vamos deixar a expectativa para enxergar que show será esse. Nessa noite tem a abertura, a visitação, então as pessoas vão poder interagir com muita experiência, tanto das universidades quanto o que a gente está trazendo também, salas imersivas, enfim. Na quinta-feira, novamente abertura, mas já durante o dia com as crianças vindo das escolas, os jovens vindo até o ensino médio, onde eles poderão ter várias oficinas e várias experiências como o espaço de robótica, espaço de gamer, museu da PUC, enfim, e dos próprios estandes internos, que as empresas, tanto as empresas quanto as universidades, estarão com esse tipo de oficina, com esse tipo de experiência. Do meio da tarde em diante, teremos vários debates, tendo o palco 360, conversas sobre a conectividade rural, enfim, sobre experiências dos nossos próprios empresários aqui colocando seus cases e a partir das 18h nós temos as grandes personalidades da área, falando um pouco sobre suas pesquisas e o futuro da ciência e tecnologia. Então, a feira terá essa característica durante a quinta-feira, a sexta-feira e o sábado, com algumas competições correndo nesse período também. E no domingo acontecem as grandes competições, como a corrida maluca, que já é tradicional da feira, a corrida de orientação, enfim, coisas novas também que são incorporadas na feira esse ano. A quinta edição da Inventum será realizada aqui no Centro de Eventos de Pato Branco de 5 a 9 de junho. A entrada é uma entrada social, você pode contribuir com um quilo de alimento não perecível, com cobertores ou agasalhos. Tudo será enviado para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Para saber toda a programação da quinta edição da Inventum, você pode entrar no site inventum.org.br. As inscrições para as oficinas podem ser feitas no site. Inclusive, um aplicativo para dispositivos móveis foi lançado totalmente gratuito. Nele, o visitante tem acesso à programação da feira e as oficinas disponíveis. A quinta edição da Inventum é uma realização da Prefeitura de Pato Branco por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio de parceiros.